O que é estranho? Vejam o verme marinho verde. É um animal disforme, sem olhos, que mora no fundo do mar e passa sua vida sugando detritos com um acessório retrátil do tipo aspirador de pó. É bastante incrível que uma criatura como esta consiga se acasalar, mas é claro que consegue e é uma fêmea. Estes são machos. Eles são pequenos, estão dentro dela e as coisas redondas com eles são os ovos dela. Enquanto ela sonda e suga, os minúsculos machos estão ocupados produzindo esperma e fertilizando os ovos. Logo haverá embriões o bastante para formar um pacote que ela deposita. Os embriões se dispersam do pacote e alguns são sugados por vermes do mar. Esses viram machos. Os que não são sugados transformam-se em fêmeas.